Bom, continuando aqui com Elon Musk, o nosso favorito bilionário dono aí da Tesla, né? E agora eu tô com outro problema com animais aqui, tem um urso, Grizzly Bear, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, se esse urso resolve me atacar aqui, já era, já era o jogo, eu posso aí dar adeus ao Elon Musk, tem um cougar, um puma do lado direito e aqui embaixo tem um urso, um urso soviético, mas enfim, vai lá Elon Musk, tenho confiança que você pode aí, tô catando madeira, pra terminar ali de construir um outro quarto, né? Uma segunda habitação aí pros meus personagens, tenho que fazer uma cama também extra, pra quando chegar alguém eu ter onde deixar essa pessoa e não ficar sem cama, dormindo no chão. A menina lá, Telcas, ainda tá doente, mas a Catalina, a minha cachorrinha, eu não sei de verdade se o Elon Musk tem animais, se ele gosta de animais, mas enfim, aqui no jogo ele tem a cachorrinha dele. Agora voltando aí, não? As nossas ideologias, né? Eu quero que vocês escutem um pouquinho um trecho de um vídeo em espanhol de um menino aqui da Argentina, libertário, o canal dele se chama, acho que Liberalismo al Palo, ou seja, seria muito libertário, né? Obviamente que ele é seguidor do Javier Milley, e eu gostaria que vocês escutassem esse trechinho aqui. Bom, aqui a Telca se levantou, já tá indo embora, está melhor eu acho. Conseguir salvar a Telcas. Com respeito ao que dizia o Muchacho, el Muchacho, aí do áudio que eu mostrei, eu sei que o espanhol dele talvez seja muito rápido, então eu vou aí fazer uma tradução aqui, né? Capenga. Ele tá falando que o Macri prometeu ser um liberal e que, na verdade, terminando o governo, ele terminou sendo socialista. E já no finalzinho do governo do Macri, Macri, Maurício Macri, ele tá falando do ex-presidente Maurício Macri, que o Macri havia terminado o governo dele fazendo um comunismo puro e duro. Olha, quando eu falo que às vezes as pessoas se perdem de verdade dentro da bolha ideológica, é uma coisa incrível. O Macri, comunista, Macri terminou fazendo o governo dele um comunismo puro e duro. O que seria isso? O Macri fez alguma gulag aí, aqui na Argentina, que eu não sei. Ele fez aí a ditadura do proletariado, ele devolveu aos trabalhadores os meios da produção. Eu não sei o que o Macri tenha feito de comunismo. Não, não só comunismo, hein? Comunismo puro e duro. O que é isso, gente? Quando a pessoa tá tão metida assim dentro de uma bolha ideológica, onde ela vê o Maurício Macri como um comunista, essa pessoa de verdade já pode ser perigosa, diria eu, não? É o caso aqui desses dois meninos aqui que atacaram aí a Cristina. O que que eles ganharam com isso, cara? Estão aí dentro dessa bolha ideológica, foram lá, tentaram sim matar a Cristina. Já tem muitas provas, eles estavam com a arma aí já faz um ano brincando de gangbang, de, não sei, de bangbang, de pistoleiro. A menina disse que não tinha visto o namorado dela no dia, e já tem vídeos que ela estava assim, aí no momento do ataque a Cristina, ela estava no local, ela pintou o cabelo bem de louro, ou seja, destruíram as vidas deles. Destruídas, duas vidas destruídas, por uma bobagem. Onde que, o que que esse cara tinha na cabeça? O que que, não sei, cara. Talvez se ele tivesse realmente matado a Cristina, ele já estaria morto. E, acho que a menina chama Brenda, não se fala em outra coisa aqui na Argentina, que este ataque aí, deste casalzinho, agora eles estão procurando para ver se era um grupo, se tinha mais pessoas, então. A única coisa que eu sei é que a Cristina está bem, né? Eu acho, apesar de que a oposição disse que não, eu acho que a Cristina sim sai fortalecida disso. sobreviveu aí a um ataque, né? Que seria realmente uma loucura, se essa bala tivesse saído, meu Deus do céu, ele colocou a arma bem na cara da Cristina. Tenho até um amigo meu, que me perguntou se eu estava bem, porque ele estava pensando que eu tivesse alguma coisa a ver aí. Com esse ataque, né? Eu não tenho nada de ideologia mais, cara. Eu já aprendi minha lição aí. Até o Cas conseguiu sair ali pelo lado esquerdo, se vocês podem ver ali. Eu consegui, né? Então, eu já melhorei as minhas relações aí com o Broken Empire. Então, Elon Musk continua dormindo no chão, porque eu esqueci de devolver aí a cama original dele. Então, ele já vai ficar aí meio triste que está dormindo no chão tudo, afeta aí, né? O humor dos personagens dormir no chão, ter fome, estar com frio, estar molhado. E vamos esperar com que ele acorde aí, mas esse vídeo deste menino me impressionou muito. Seria a mesma coisa no Brasil que alguém chame Bolsonaro de comunista. Ou seja, por mais que ele faça agora essas medidas aí meio populistas, com o Auxílio Brasil e tudo isso aí, eu acho que ninguém se atreveria a dizer que Bolsonaro terminou fazendo um comunismo puro e duro. E, bom, aqui o urso ficou com fome e resolveu atacar o meu animal, o meu Ibex Ram, que tinha se autodomesticado. Então, não teve nada que eu pudesse fazer. Eu estava longe, além disso, uma briga com um urso agora, considerando ainda mais que o Elon Musk não é bom de briga. É isso daí. Esse jogo, às vezes, se põe bastante difícil. Pelo menos foi com o animal lá e não foi comigo, né? O problema. Mas, enfim, vamos continuando aqui. Chegando aqui aos oito minutos de vídeo, eu decidi recomendar um filme por semana. Eu insisto. Eu vou insistir para que, se eu conseguir alguém, né? Com que minha recomendação seja ouvida por alguém. O filme desta semana se chama Nascido em 4 de Julho, com Tom Cruise, dirigido por Oliver Stone. Conta a história aí de um menino de classe média também, consumido por ideologia. E ele resolve combater o comunismo lá no Vietnã. Agora você vê que ideia. E, bom, a história, eu não quero dar nenhum spoiler, eu não sei, é um filme mais antigo. Tom Cruise está excepcional. Mas eu acho que a mensagem desse filme, eu gostaria que vocês prestassem atenção em uma cena específica onde Tom Cruise está aí com com seus amigos em um restaurante. e um deles tenta aí convencer ao Tom Cruise, onde é que estão estes comunistas? Eu não estou vendo nenhum comunista. Você tem que pensar na sua vida, ganhar dinheiro, não se meter nesse tipo de problema. Vietnã, isso pode ser perigoso. E o Tom Cruise ainda debocha da cara dele, falando que ele é covarde, que não sei o quê. E, bom, Tom Cruise, no caso, o Ron Kovic, que é baseado aí em fatos reais, né? Assistam o filme. E se vocês estão pensando aí em cometer alguma loucura ideológica, não o façam. Fiquem quietos, não se metam com essas coisas, cara. Deixem isso para lá. Enfim, já chegou a dez minutos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.